E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje nós aprenderemos como salvar as imagens do Google em qualquer formato que você queira Porque olha só, digamos que você vai no Google, baixar a imagem, geralmente como eu faço aqui E aí quando eu vou salvar uma imagem, por exemplo aqui, cliquei aqui, é a imagem de um gatinho bonitinho Eu quero salvar no meu computador, salvar a imagem como? Aí às vezes vai vir com o formato WEBP, ou vai vir com o formato GIF, formato TIFF Aí enfim, é uma droga, porque às vezes eu quero a imagem no formato PNG ou no formato JPEG E ela por padrão não vem, e alguns programas não reconhecem esse formato Então hoje nós aprenderemos como fazer com que você ao baixar a foto, mesmo que ela seja no formato WEBP Ou outro formato que você não queira, você sim, pode salvar no formato que você queira Seja ela JPEG ou PNG Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é, na descrição do vídeo vai ter o link para você acessar esse site Que é uma extensão do Chrome, lembrando que isso aqui só vai funcionar no Chrome, beleza? Então eu estou aqui no Google Chrome, e aí ó, eu vou aqui clicar em usar no Chrome Que é a extensão aqui ó, adicionar a extensão, chamada save image as type, beleza? E pronto, ele já está funcionando Agora olha só, basta eu fazer o que? Eu vou aqui na foto do gatinho, beleza? Mesma foto Vou clicar com o botão direito E aqui ó, em vez de eu colocar salvar a imagem como Eu vou colocar save image as type E olha só pessoal, aqui automaticamente eu já posso salvar no formato JPEG, PNG ou WebP, entendeu? E aí agora sim, por mais que a imagem seja por exemplo no formato WebP, você pode colocar JPEG ou PNG Por exemplo aqui ó, JPEG Agora sim ó, já vem como JPEG Basta clicar em OK, ó, salvar E pronto, salvei a imagem antes no formato ruim Agora no formato JPEG Então tá aí pessoal, é uma dica muito rápida e simples Mas eu tenho certezíssima que muitas pessoas passam um dor de cabeça porque vão baixar a imagem no Google E não é no formato que elas precisam Então tá aí, qualquer dúvida mande nos comentários Se você gostou desse vídeo, tem um gostei aqui embaixo E é claro, para acompanhar mais dicas como esta, você vai fazer o que? Você vai se inscrever no canal DRAK Tutoriais Então vejo você no próximo vídeo Até a próxima E FALOU!